Tem gente que perde a linha quando você fala que é melhor ela comprar um novo do que perder tempo em consertar um velho. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Eu tenho por hábito ser sincero em tudo que eu vou fazer. Quem está acostumado a fazer determinado trabalho sabe o tempo que gasta e a dor de cabeça para diagnosticar um problema. E muitas vezes você não consegue recuperar um determinado equipamento. Visite meus canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu particularmente tenho por hábito falar para o cliente. Quando eu olho para a estrutura, qualidade e o fabricante do equipamento, eu já falo para o cliente. Saia mais barato, numa soma total, você comprar um novo do que você consertar o velho. E por que um profissional qualificado falaria isso para uma pessoa? Isso é simples. Você não quer enganar ninguém. Eu poderia muito bem pegar um equipamento desse aqui, igual nós estamos vendo aqui, que é o motor de um ventilador importado. E falar para a pessoa, não, eu vou ver o que está acontecendo. Só que eu sei que isso leva tempo e dependendo do que aconteceu, você não recupera mais isso aqui. Uma vez que você queima as bobinas, fecha curto, queima fios aqui dentro, você não recupera mais, não vai funcionar. E uma vez que você já tem conhecimento daquilo que você faz, você sabe quanto custa um conjunto desse completo aqui nos sites importados, sites de importados. E também sabe quanto custa, na média, um ventilador. Então, um profissional qualificado, um técnico, um eletrotécnico, ele vai ter um tempo para abrir aqui. Vamos supor que 3 horas, tá? Se ele cobra 30 reais por hora, dá 90 reais. E aí ele descobre, depois de tanto tempo, de muitos testes que ele fizer, que não se pode mais utilizar esse motor. Então, você vai chegar para a cliente, você perdeu 3 horas do seu trabalho, dependendo do que você faz, é uma correria. E aí você vai chegar para a cliente e vai cobrar dela 90 reais, sendo que um ventilador desse, na média de mercado, é 150 reais. Então, eu já, de início, já falo para o cliente. Falo, olha, um ventilador desse aqui, custa algo em torno de 150 reais. Se eu for ter que abrir esse equipamento, você vai me pagar pelo menos 60, 70 reais. Ou seja, metade do custo de um ventilador novo. Sem contar que essa peça aqui, completa motor, com tudo bonitinho, as fiações aqui, tudo certinha, custa algo em torno de 25 reais. Então, eu não acho justo, em muitas situações, mesmo que o problema seja algo muito simples aqui, a pessoa perder tempo com aquilo. Salvo se você não tem condições financeiras de comprar um novo e, de repente, alguém vai fazer isso de graça para você. O que nós temos aqui é um motor de um ventilador importado, um ventilador chinês, da China, né? Chinês é da China, é claro. Então, redundância à parte, muitas vezes pode ser uma simples bucha que fica travando o motor. Muitas vezes pode ser um desgaste no eixo que fica travando o motor. Muitas vezes um curto circuito queimou bobinas ou quebrou fios aqui, tá? Não é uma possibilidade, são várias as possibilidades, tá? O ventilador está fazendo barulho, está esquentando e não está partindo. E toda vez que parte, ele trava, ele gira um pouco e trava. Então, eu falei para a cliente, eu falei, olha, eu gosto de ser sincero, se eu fosse você, eu compraria um novo. Mas não compraria desse, eu compraria um melhorzinho de mercado, né? Uma marca conhecida aqui no Brasil. Porque, na pior das hipóteses, vamos supor, às vezes você põe 100 reais a mais, você compra um nacional aqui. E mesmo que esse nacional foi fabricado lá fora, a empresa que importou, uma empresa conhecida, ela vai dar uma garantia e vai recolher aquele produto ruim e, na garantia, te dar um novo. Isso se estiver no período da garantia, tá? Então, não existe uma única possibilidade. Às vezes é capacitor, aí você vai comprar um capacitorzinho desse aqui, ó. É 25, 30 reais, dependendo do lugar. E, às vezes, você vai ter que esperar a importação. Às vezes, rompe um simples fio aqui dentro. Mas, quando rompe um simples fio aqui, para você chegar a esta conclusão, você tem que fazer vários testes. Curto-circuito, né? Pode estar acontecendo, ou pode ter acontecido nas bobinas. Tá? Aqui, o próprio corpo, né? Do rotor, pode estar desgastado por alguma coisa. Sem contar a quantidade de aquecimento, né? Dependendo de como aqueceu, destrói isso aqui, basicamente, todo por dentro. Então, por que eu falo que é melhor comprar um novo, ou comprar esse conjunto novo, né? E, depois, algo técnico vai instalar. Porque, muitas vezes, se se trata de uma coisa simples, que você resolve em 20, 30 minutos, é uma situação. Se você passa uma hora, duas, três horas, para chegar no cliente e falar que isso aqui está ruim, não serve mais para uso. Aí, já é outra situação. Dependendo do custo que você vai cobrar do cliente, ele vai ficar chateado. E, depois, espalhar que você, além de não consertar, fez danificar mais ainda o equipamento dele. Que, normalmente, é esse o feedback que dão em muitas situações que você quer ajudar. Para você que é inscrito, participante do canal, visitante do canal, dependendo do eletrodoméstico, dependendo do equipamento que você tiver, compare o custo dele novo na loja hoje e o custo de manutenção. Se isso ultrapassar os 50% do preço dele novo, a sugestão que eu dou é você comprar e ir lá e comprar um novo. Porque aí você vai ter uma nova garantia, um novo equipamento e vai ter uma vida útil igual ao anterior ou melhor do que o anterior. O fato de um técnico vir aqui e arrumar isso aqui e fazer funcionar não significa que daqui um mês, dois meses, não vai ter o mesmo ou um problema diferente daquele que o técnico identificou para fazer funcionar. Quando visitar meus canais, por gentileza, o seu joinha, ele é grátis, você não paga nada. Só que para nós ele vale uma fortuna, porque com ele mais pessoas veem os canais. Sem ele, os vídeos ficam escondidos ali na internet. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou Davi Rocha da Silva.